Já temos dois vídeos no canal sobre o Nextcloud, um a gente instalou num Debian qualquer, pode ser uma máquina virtual ou não, o segundo foi na máquina virtual, criado pela própria Nextcloud, mas eu não quero deixar o computador ligado para isso, você não precisa, não tem nem tanta necessidade de tanto poder assim, vamos dizer. Então a gente poderia achar uma maneira de fazer isso de uma maneira mais econômica, com relação a tecnologia, até mesmo o preço do hardware e tudo mais. Como no cima? Simples, famoso Raspberry Pi, vocês estão vendo aí né, então aí tem um negócio, tem uma coisa do trem. Aqui no site do Nextcloud, vocês podem ver que ele tá usando ainda, ele tem uma imagem para o Raspberry Pi 3 tá, eu não sei se continua funcionando para o 4, na verdade no final das contas eu tô um pouco me importando com isso, já explico o porquê. Bom, se é o 3, é o 3, tudo mais eu baixei o arquivo que eles fazem download aqui, é esse Ubuntu Core, enfim, instalador para o Raspberry Pi 3 e é o IMG. Não, não gostei disso não, caçei, procurei, 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 tem um site chamado ownyourbits.com e nesse ownyourbits a gente pode, caçando, procurando, é uma complicação grande lá, eu tive que ficar nos 500 lugares diferentes para chegar até onde eu tô, mas no final das contas o link onyourbits.com é o melhor. E aí, nós temos aqui várias opções inclusive né, e eu vim aqui escolher a opção do Nextcloud Pi para o Raspberry Pi e baixei aqui tá. Obviamente, além dessas placas todas, se a gente vier aqui, deixa eu vim aqui só para mostrar para vocês rapidinho, se a gente procurar aqui um pouquinho, ele vai mostrar o repositório GitHub deles, eu não sei nem se eu vou achar agora, mas enfim, a gente pode procurar um pouco aqui para ver se você acha. E no repositório GitHub a gente tem lá, vamos ver se nesse kit aqui vai ter. Aqui deve ser o ownyourbits e repositório para o caramba, você tá vendo, é muito clique sabe, é muita, muita volta que tem que dar, vamos ver aqui, vamos ver aqui no historic, eu tinha acabado de abrir isso e os caras fazem um caminho de rato tão grande para chegar, o site é bom, o conteúdo é bom, o material é ótimo, tá tudo, tudo muito bom, mas é tanto clique, é tanto caminho de rato para você andar, é mesmo um labirinto, mas tá aqui repositório e tudo mais, então tem tudo aqui, aqui tem uma explicaçãozinha, o readme né, para vocês verem se quiserem fazer a própria imagem, se vocês quiserem fazer a própria imagem de vocês, então tá aqui ó, como fazer o build né, você clona o repositório e roda o build sdrpi, tem que ter o git docker e o qemu instalado, é bom, complicado demais, já tem imagem gerada ali, bom, tem uma imagem gerada ali, não sei nem que imagem é essa na verdade, nós vamos testar juntos né, então aqui no owner bits barra download, a gente vai lá baixar então, download tá aqui, a gente vai baixar aqui então, já fiz o download, baixa esse, tá por exemplo, esse aqui é do mês 11 novembro de 2020, hoje nós estamos em fevereiro de 2021, então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tem três para quatro meses que foi feito, pode ser que tenha atualização, mas mais que isso não vai ter né, bom, arquivo baixado, nós vamos vir aqui e vamos extrair ele, só um detalhe, pelo menos no meu computador aconteceu isso aqui, eu mandei extrair, aí ele tá vendo, ele fica aqui pensando, parado, um bom tempo, mas bom mesmo, deixa eu cancelar aqui, só porque eu não preciso, um bom tempo mesmo, parado ali pensando para depois começar a descompactar, eu até achei que tava corrompido, de ter baixado de novo, não precisou, é, é, pelo menos aqui aconteceu isso, pra ser com vocês, não se preocupem, logo, logo começa a descompactar, só tem que esperar, e aí descompactou, gerou um arquivo IMG, nós vamos fazer o que? Balena de toda vida, então balena aqui, e, bom, aqui nós precisamos da nossa senha, senha, e balena, simples de usar né, bem, bem tranquilo, você vem no flash from, from, from quem? From filé, e seleciona, opa, não é aqui não, é aqui, 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 seleciona o file, aqui, o IMG que foi descompactado, seleciona a pendrive, eu não tenho nenhuma aqui, mas é por, bom, show hidden né, eu não tenho nenhuma aqui, mas é porque eu não tenho nenhuma aqui, seleciona a pendrive, e clica no flash, que vai ficar verdinho, tá, e aí ele vai fazer o flash, ele saiu de 800 MB descompactado, pra 14 MB descompactado, pra 3 pontos não sei quantos gigas no cartão de memória, colocado no cartão de memória, terminado o Balena Etcher, põe no Raspberry Pi, o meu já tá aqui no cantinho, olha, deixa eu ver se eu chego os fios aqui, chego, ó, tá aqui bonitinho né, então agora a gente vai fazer o que? Nós precisamos saber o IP desse bichinho aí, então eu vim aqui, escaneei com um scanner qualquer de IP, eu achei ele no 111, e aí terminado então o Balena Etcher, que a gente vai fazer SSH, VNC, não, vamos direto pra internet, vamos colocar lá o IP que a gente achou, o 111, e tá aí, avançado, ir para o site, e tá aí nosso Nextcloud, bonitinho, funcionando já, fácil, bonito né, então vamos lá, primeiro o que a gente vai fazer, nós já sabemos que o nosso usuário é NPC, vamos pegar aqui um arquivinho de texto, eu tô com a área escoçando, o cachorro tá aqui do meu lado pra não dar alergia, mas eu gosto do meu cachorrinho, e vamos copiar esses, ah, esses, essas senhas aqui, tá, vou começar a explicar agora, primeiro, ah, nextcloud.py password é aquilo lá de cima, correto? Então esse aqui é do nextcloud.py, e o de baixo, ah, your nextcloud.password é isso aqui, ele explica o que que é, né, seu nextcloud.py user is NPC, então esse é o usuário do nosso nextcloud.py, ah, e o nextcloud.py user é também NPC com aquela senha, até esse tanto nós sabemos, né, nós temos então nextcloud.py e nextcloud, o usuário é NPC, assim, esse troço gigantão aqui, aí aqui ele mostra o seguinte, é, saiba o espaço hoje pra eu poder abrir a web interface lá no SSH, ou se não, ah, esse passou de baixo aqui pra nextcloud.py.local, que esse aqui também é SSH, só que esse aqui eu não sei qual é a diferença, porque 4443 é uma porta estranha, ela faltou 2,4 só, esse aqui também é SSH, mas enfim, o que eu vou fazer? Eu vou dar um activate aqui agora, tá, copiei a informação que eu precisava, é, nextcloud.py.local, aqui a mesma coisa, só que 4443, e vamos esperar ele ativar aqui, correto? E aí, e agora? ncp, a senha é essa aqui, e fazer login. E tá aí o nosso painel, tá? É, click to start configuration wizard. Então vamos lá, vamos dar o run aqui, esse aqui é o primeiro, é, first run, né, primeira vez que a gente tá usando. Então, o velcomer aqui de cima, é, vai tá dizendo que vai configurar e tudo mais, clica ali no miolo. É, você quer salvar um netcloud, os dados do netcloud no USB? Vamos lá, deixa eu explicar isso rapidinho aqui, porque nesse vídeo eu não expliquei ainda, né, tem explicação nos meus primeiros vídeos, eu vou fazer o, o, a explicação aqui no meio do vídeo mesmo. Acontece o seguinte, quando você fala que não vai usar, bom, você vai deixar na, na pasta padrão, da, do netcloud, os dados ficam dentro da pasta VAR, da, 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 da WTML, isso quer dizer o quê? Que se a pessoa começar a adivinhar os, os endereços, ele pode conseguir acessar seus dados, dentre outras maneiras. No final, resumindo, seus dados estão públicos na internet, não estão criptografados, estão públicos, estão abertos, qualquer um pode acessar, tá? Então, isso é um problema de segurança, só que o nosso caso aqui, nós não vamos colocar ele na internet acessível, só vai ser acessível de dentro de casa. Então, teoricamente, não tem tanto problema mais. Bom, se a pessoa tiver a sua rede interna, o problema continua existindo da mesma maneira, mas quem tá na internet de fora agora não acessa a rede interna, correto? Então, o que eles fazem é, se você criar, por exemplo, a máquina virtual, pegar o, a máquina virtual que tem no site do Nextcloud, ele já cria dois HDs e põe os dados no HD separado. Esse primeiro problema de segurança está resolvido. Quando você está manualmente, então, a máquina virtual é o segundo vídeo do canal, quando você está manualmente, ele te mostra a mensagem dizendo que isso não é aconselhável a ser feito, por esse motivo. Tem outro também, já chego nele. E aqui, como eu tenho um script automatizando tudo, ele já te pergunta se você vai fazer isso. Como eu não tenho um HD agora, eu não vou colocar aqui USB, tá? Na verdade, eu tenho que procurar um HD para ver se eu tenho um HD sobrando que fazer isso. Mas continuando a explicação, a segunda questão é, primeiro, principalmente no Raspberry Pi, mas em menos escala em outros computadores, etc. Se você tiver algum problema na sua partição primária, você não perde os seus dados, né? Você tem a partição secundária com os seus dados separados. principalmente no caso de falha de HD. Então, por exemplo, teoricamente, se você fazer seu sistema um pouquinho mais profissional para uma empresa, coisa do gênero, você coloca em outro HD. Porque aí, se o primeiro HD do seu profissional der falha, seus dados estão salvos aqui do outro HD. Bom, se o seu HD do NetCloud der falha, se você não tem um rede para copiar aí, meu amigo, aí eu só lamento, correto? Eu vou procurar um HD aqui em casa, você vê se eu tenho. Se não tiver, vai sem mesmo, tá? Mas vamos ver aqui. Bom, vocês deram muita sorte. Eu consegui achar um HD ali, na verdade, não nem que eu consegui achar. Ele... eu achei o cabo dele, porque o carro estava perdido. E aí, o Cassiano, eu procurei bastante. Eu tenho quase uma hora que eu estou procurando ele, eu achei o cabo. Porque é um mini USB, um HD um pouco mais antigo, USB 2.0, enfim. Tá ligado. Liguei um HD aqui. Então, vamos colocar da maneira correta, como você faz um Raspberry Pi, que também ninguém, não acho, não creio que ninguém vai usar um cartão SD muito grande, para poder deixar os arquivos ali. Então, um HD vai ser necessário, no caso do USB AirPy. E mais um detalhe, para quem não lembra, só para frisar isso um pouco melhor. Ficar escrevendo demais num SD Card, ele vai acabar dando pau. Então, assim... Ah, mas é barato. Ah, mas não sei o quê, tá tudo bem. Só que o fato é, você pode perder os seus dados. Então, no USB AirPy, principalmente, é considerado você ter um HD diferenciado, diferente, para você pôr os dados, tá? Então, vamos lá. Vai salvar o Nest Cloud no USB Drive? Sim, já está ligado, inclusive. Plugin do USB Drive. Bom, eu vou desconectar. Agora eu vou conectar. Eu não sei se essa mensagem aqui só mostra por causa de não ter detectado nada, ou se ela é padrão. Primeiro, eu estou mexendo com o USB AirPy com essa imagem, tá? Então, conectei. E vou dar um continue agora. E eu dou uma dica. Dê um tempinho para o HD funcionar, para o sistema PCB, não sei o quê, e tal, e tal, e tal, tá? E agora, nessa hora, eu vou te dar mais uma mensagem. Primeira coisa, ele embaixo no cantinho, não sei se vai dar tempo para ver na tela que fez o recorte, mas lá embaixo no cantinho, tem o NC Automount, está em verde, quer dizer que ele conseguiu montar. Eu imagino que esse script vai reconfigurar o HD para fazer automount, tá? A segunda coisa, agora ele está falando o seguinte. Para o Nextcloud funcionar com HD, bom, ele tem que estar no formato AXT4 ou BTRFS, quase que não sei. Então, ele pede para a gente formatar. Se já tiver formatado, você pode dar o skip, mas primeiro que o meu não está, segundo que ele tem coisa dentro. Então, eu vou formatar. Lembra, se vai formatar, vai perder tudo. Então, se você não pode pegar alguma coisa nesse HD, não coloque ele aqui, não use ele, ou salve e copie essas coisas para outro lugar. Então, eu vou formatar o USB aqui. Formatou, ficou verdinho lá embaixo de novo, lá onde estava o NC Automount, tá? E agora, eu vou clicar em Move Data to USB, para ele mover a data para USB. Reiniciei o Raspberry Pi, tá? Desliguei, liguei ele da tomada. Refiz todo o processo, deu F5 na página, começa no começo, fiz todo o processo. O jeitinho que a gente tinha feito. E agora, ele resolveu aceitar, tá? Nem ideia do porquê que teve que iniciar, mas se acontecer com vocês, eu fiz assim, resolveu, tá? Uma outra coisa, não sei se isso influenciou também. No meio desse processo de iniciar, quando eu apertei aqui para transferir, eu tentei fazer o login no USB. Abri de novo a página 111, sem nada, na frente. Coloquei aí, no caso agora, a segunda, né? A segunda senha. E ele fez login, e aí, funcionou. Não sei se isso influenciou. Não foi pego em câmera, eu estava fazendo testes. E, enfim, certo? Aí, a próxima pergunta da configuração. Se você quer acessar de fora da sua casa. Como eu disse, eu vou colocar não por N motivos. Primeiro que eu tinha que colocar no DMZ, eu vou fazer port fording. Eu não vou fazer isso no meu loading. Não tenho inteligência de acesso de fora de casa, tá? Tem aquela questão de segurança. Eu não sei que segurança está implementada nisso aqui. Teria aqui, pelo menos, um fail to ban, um FW, um let's encrypt. Então, são já três coisas para instalar. E eu não consigo nem conectar via SSH, porque quando eu tento, ele dá conexão recusada. Também não sei por quê. Não liguei e monitorei para ver o que está dando de display. Então, também não sei o que está saindo de display nisso aqui. Então, eu vou pôr não. E agora, vou dar, então, o install de finish aqui. E vamos abrir os dois aqui. Vamos ver para onde que os dois vai, tá? Primeiro, nós temos então... Deixa eu fechar... Os dois são idênticos aqui, né? Um deles vai ser o endereço onde você vai entrar. Então, como você vê aqui, o 9268111, der o enter, ele vai abrir já o nextcloud, pede usuário 100, tá? Bem onde a gente está aqui. E o outro é o painel de sei lá o quê, tá? Aqui no painel nós temos, então, algumas coisinhas aqui. O painel diz que é a porta 4443. Foi que eu disse que tinha um 4 a mais para SSL, mas enfim. Nós temos aqui algumas configurações do nosso nextcloud. Password, por exemplo, Password do banco de dados. Onde está os dados que estão sendo salvos. Usuário do e-mail. Aparentemente, ele configurou o meu, eu não sei. Enfim. E mais um monte de coisas, né? O Password Salt, o Secret. Inclusive, eu estou mostrando porque, pelo menos aqui, eu vou formatar o cartão para fazer outro vídeo com o Raspberry Pi. Então, podem ficar tranquilos, tá? Mas, de qualquer forma, por exemplo, são informações que você não deveria deixar ninguém ver, tá? Aqui, nesse círculozinho, nós temos aqui o Backup Snapshots, tá? Se você quiser fazer um Backup e não tem nenhum salvo aqui ainda, bom. Ou um Restore, né? Ou Snapshots dele. Eu estou começando a achar isso aqui que é baseado no Ubuntu. Mas, enfim. Informação do sistema. Então, por exemplo, nós temos aqui um cartão de 32GB. É verdade. Nós temos um Swap em arquivo, aparentemente. É tudo ok. As portas abertas são 8443. Aparentemente, essas 444, elas não estão abertas externamente. Nosso IP, Gateway. Qual interface já sendo usada. Enfim. Uma série de coisas aqui. Assim, é o Debian que está rodando, tá? A distribuição. Uma série de coisas que estão rodando aqui, tá? Aqui, nós temos a atividade. A atividade... Deixa eu clicar. Não. Ah, eu esqueci de entender que está aqui. Aqui, é... Pra... Bom, vai abrir o Nest Cloud. Vai abrir a página lá, né? Aqui no campo, vocês podem ver, por exemplo. Backups, configurações. Eu não vou passar por tudo isso aqui. Tem muita coisa. O SSH popular está aqui, tá? Então, ativa. Põe o usuário e senha. É... Eu não vou ativar. Como eu disse. Eu não vou ativar porque não fiz... Não vamos precisar dele. No IP, caso você coloque ele externo, tá? Você vai precisar colocar aqui, então, qual domingo você vai usar. É... De quanto em quanto tempo vai atualizar. Usuário e senha. E ativa. É... Samba, se você quiser trabalhar com ele pela rede. Mas eu não sei muito bem porque... Não vejo muito motivo. É... DuckDuckGo... DuckDuckDNS. É o DuckDNS, né? Do DuckDuckGo, que nem eu. Ah... Port forwarding. Tá aqui. NFS. É... Tá, beleza. Qual o tipo de arquivo. Enfim. Nós temos tudo aqui. Segurança. UFW. Fail to Ban. Moto Security. Ah, tá. Tem muita coisa aqui. Sim, tá legal. É... Utilitários. O teste de HD. Ferramenta. Permissão e formatação de USB. Manutenção. É... Updates, tá? Que você pode fazer aqui embaixo. Aqui em cima eu cheguei por último, mas são os backups, tá? Então... É... Se realmente é extremamente importante os dados que você tá colocando aqui. Faça backup. No meu caso eu não fiz no meu servidor. Pelo fato de que ali é só pra fazer um backup no meu telefone. Aquilo é o backup. Então, se... Vamos supor que um dia eu perdi um telefone. Bom, eu tenho o NetCloud. Ah, eu perdi o NetCloud. Calma. Ainda tá no telefone. Entendeu? Ah, eu perdi os dois. Desiste. Não era pra você ter aquele dado. Realmente é muito azar, né? Então, faça um backups. Eu não vou nem olhar muito isso aqui. Estou enrolando demais aqui já, tá? E aqui então entramos no nosso NetCloud, tá? Com aquele usuário NCP. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou mostrar pra vocês rapidinho a configuração. É... Preencham essas coisas se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Segurança eu aconselho a ativar dois fatores. Vou trocar a senha aqui em cima. É... Aqui embaixo você começa de novo. É... Se você ativar dois fatores, tem que ativar aqui de novo. Você pode criptografar os servidores. Se for fazer, faça agora. Porque eu tava vendo que se você criptografar, os arquivos que já estão ficam, só os novos serão criptografados. Você perde um pouquinho de performance, mais paciência. Tá bom? É... Personalizar. Você pode trocar logo, fundo da área de login. Ahn... Daqui nada muito mais importante. Creio eu que não. Ahn... E agora nós vamos então criar usuários, né? Nós vamos criar alguns usuários. Bom, vamos criar um usuário só hoje. Vamos criar um grupo aqui. Garcia Explica. Tá lindo esse grupo. E um usuário. Garcia. Garcia. Vamos pôr uma senha aqui. Ahn... Ele faz parte do al-grupo do GE. Ele tá de automático, eu deixei o GS selecionado aqui, tá? É... Ele é administrador de qual grupo? Do GE. Se eu quisesse colocar aqui como administrador de tudo, era só por vir aqui pro admin também. E aí aqui... É... Só por fazer parte do admin eu acho que ele já é administrador. Eu preciso pôr aqui de novo. E aqui é o tamanho, né? Quantos dias ele vai ter disponível pra poder... Ahn... Guardar coisa, tá? E aí feito isso... Eu aconselho não usar esse usuário ncp, que é um usuário admin, e muito menos deixar seus usuários como admin que você vai usar, por questão de segurança. E aí feito isso, você pode vir aqui... Ahn... Sair... E agora pode usar aquele usuário que você acabou de criar, correto? Se eu não colocar a senha errada, vai entrar. E agora você brinca isso aqui, porque você instala o cliente no computador, tem tá Linux, Windows, você instala pro Android, tem iOS, eu acho que tem Mac também, enfim... Vida, tá tranquilo. Certo? Ahn... Eu não vou ensinar essa lá no celular, nem no computador, que eu tenho vídeo já ensinando pra fazer esses dois primeiros vídeos de Nextcloud ensina, cada um ensina um. Eu deixo aqui na descrição lá pra vocês verem. É... Porque senão o vídeo fica muito grande, eu quero a gente tentar fazer o vídeo o menor possível a partir de cada dia, e esses de Nextcloud estão me dando dor de cabeça, estão enormes. Então, por aqui eu deixo, por aqui eu acabo, tá? Ahn... Obviamente aqui em cima, Files, você vai ter então os seus arquivos pra poder ver pelo navegador, né? Se eu quiser, por exemplo, aqui, eu tenho instalado no meu aqui, ó. Então eu posso vir aqui e ver os meus arquivos, eles estão aqui, correto? Esse fotos aqui eu coloquei só pra ficar no fundinho lá. Ahn... E no celular, muito parecido com Dropbox, muito parecido. Mas bom, galera, eu espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham ficado feliz com o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.